Olá, acompanhe agora um resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão do dia 11 de agosto, os vereadores aprovaram duas moções. A primeira é destinada ao 2º Batalhão de Polícia de Choque, pela passagem do 22º aniversário da instituição. Já a segunda é destinada ao estilista de alta costura, Rubi Sarate Filho, pelo trabalho desenvolvido com a moda da alta costura. No dia 10 de agosto, a Câmara de Vereadores sediou palestras sobre a monkeypox, conhecida popularmente aqui no Brasil como varíola dos macacos. O palestrante foi o médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, Alexandre Schwarzbold. O evento foi promovido pelo Fórum Municipal de Ações em resposta ao HIV do município. Também no dia 10 de agosto, foi realizada audiência pública para debater projeto que proíbe algumas ações que atrapalham o sossego público. Entre estas, o consumo de bebidas alcoólicas nos logradouros públicos de Santa Maria durante todos os dias da semana, da meia-noite às 7 horas da manhã. No dia 8 de agosto, o presidente da Câmara de Vereadores realizou reunião com o secretário de município de elaboração de projetos e captação de recursos, José Antônio de Azevedo, e com o engenheiro e servidor da pasta, Carlos Fernando Flores, para tratar sobre a realização de um laudo técnico que aponte manutenções necessárias no prédio do Parlamento. Após a conclusão deste laudo técnico, será realizada uma lista com a ordem de importância dos reparos. Posteriormente, será aberto um processo licitatório para a contratação de uma empresa que fará a manutenção. Acompanhe todas as notícias do Parlamento Municipal através do nosso canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.